Já que eu não posso te ver, não sabe nem pra beber, não sabe nem pra estar na balada, não sabe nem pra receber, não sabe nem pra receber, não sabe nem pra beber. Não importa o que diga, não vou contar, mas eu escuto a sua querida e não vou te dar, agora eu estou santeio e vou gritar a todos, e aí você já tem que acabar essa noite. E aí você já tem que acabar essa noite. E aí você já tem que acabar essa noite. Não importa o que diga, não vou contar, mas eu escuto a sua querida e não vou te dar, agora eu estou santeio e vou gritar a todos. E aí você já tem que acabar essa noite. E aí você já tem que acabar essa noite. E aí você já tem que acabar essa noite. A música do querida é a nova.